e a gente agora o seu josé de toca e máscara essa máscara para esquentar o bigode olha ele vai lavar aqui né aí gente lava limpando bem vai pintar esses olhinhos aí né eu já não tira desse para tirar depois cozido ele já tira a gente aqui a nossa abóbora cabotião que eu vou estar fazendo depois uma delícia essa abóbora abóbora aqui é os temperinhos aqui aqui a gente tem aqui ó é pepeiro baiano e do guedes e o limão papéis e aqui a nossa galinha gente olha a gente ainda é aquela galinha caipira eu acho que eu comecei nessa panela de ferro aqui né aquela galinha bem lá do sítio não é galinha caipira é galinha do sítio depois que eu comecei a fazer essa galinha e não como outro tipo de galinha gente é muito gostosa ela imita muito é praticamente igualzinha aquela que as pessoas matam lá no sítio ó vai ficar adorando aqui né muito gostosa muito boa mesmo é galinha do sítio que a gente pede lá no mercado como galinha do sítio ó pezinho gordo gravando então gente como é que vocês estão bom dia boa tarde boa noite não sei que elas que vocês vão estar vendo esse vídeo né gente então hoje nós vamos fazer aquele almoço de novo aí um almocinho completão é bem caipira aí né gente bem do nosso jeito aí com esse frio e a gente vai estar gravando tá pra vocês espero que vocês gostem aí quem não é inscrito ainda gente bora se inscrever aqui pra estar nos ajudando na nossa família de inscrito aí eu estou muito feliz com o carinho de vocês tá bom gente e bora curtir compartilhar né e assistem nossos vídeos pra estar nos ajudando aí e vamos hoje fazer mais um almocinho aí gente já estamos prontas a gente faz almoço descansa e academia gente porque com esse frio temos aí que está tudo prontinho no esquema aí se não não fizemos nada na verdade então a gente vamos fazer esse almocinho aí ó aos pouquinhos eu vou estar gravando tá bom ó a gente vai estar mostrando aqui né nossa abobrinha cabotchan gente ó deixa eu estar aproximando essa abobrinha aqui gente ela é muito ruim né ela é muito ruim de aproximar vocês aqui ó um pouquinho ela é tão ruim de aproximar vocês tá descascando os pedacinhos pra vocês estarem vendo gente ela é bem ruim pra descascar né ela é ela é muito dura a casquinha dela mas é uma abóbora muito saborosa ó gente aqui a nossa galinhona aqui ó vai estar trocando pra gente tirar dessa panela vamos estar colocando aí gente ó a galinha fervendo opa é que a galinha tem que ser assim a gente com sabor olha olha isso gente que douradinha que está ficando muito maravilhosa aí gente eu vou estar temperando ela né olha isso gente ó ela e depois eu vou estar colocando ela é na pressão né vocês sabem aí que a gente faz quando é no fogão de leia não mas aqui gente a gente coloca lá na pressão olha só gente que delícia ó está bem douradinha ó uma delícia tá e fica muito gostoso gente essa abóbora é muito muito descascada está descascando um pouquinho aqui pra vocês verem gente ó ela é um problema que ela é ruim de descascar mas é igual o empim né gente tudo que é descascadinho ó mais gostoso né vou descascar um pedacinho pra vocês verem aí mas que super vale a pena é a abóbora cabuchá né gente ela é uma abóbora muito gostosa tem o problema é que ela é horrível pra descascar tá vendo você pegar uma faca que corta demais gente ela corta as mãos fora ó corta um pedacinho das mãos só um pedacinho aí pra vocês estarem vendo então gente já vou descascar e voltar aí tá então gente vamos tirar uma dúvida aí sobre o arroz né tem pessoas que lavam arroz tem pessoas que não lavam e aí vocês lavam arroz ou não falem pra nós e deixem nos comentários tá bom a gente lava tá tem pessoas que não lavam né gente mas o nosso marido fala que se não lavar fica dá meio que tipo uma aguinha escura uma espuma não tem não sei depende do arroz que a gente não gosta daquele arroz totalmente branco gente eu coloco sempre não meio a meio sabe eu coloco o arroz carburizado e coloco tipo umas duas xícaras do arroz branco junto no pote né gente no potão aqui de arroz tá gente ó eu coloco aqui no nosso potão uma hora eu vou estar fazendo aí como é que eu faço então eu misturo e vou colocando assim gente vocês podem ver ó que ele é misturadinho tá então essa dúvida aí gente vocês deixem nos comentários quem lava quem não lava tá nada contra a gente lava tá bom foi meio numa varia gente que é o marido lá e lava o arroz então gente aqui ó já vamos para o nosso arroz aqui então ó né arroz é uma coisa que a gente cada um tem um jeitinho de fazer né vou estar botando essas bem aqui pertinho ó antigamente a gente não dava bola com arroz a gente comia arroz simples cozido na água hoje em dia a gente dá um toque especial no arroz e faz a diferença tá ó gente você vai fritando aí também pode estar colocando aí gente eu coloco né é vocês sabem que é a gosto mas eu coloco gente um pouquinho aqui ó desse temperinho maravilhoso ele é bem ele é um tempero praticamente natural tá colocando aí ó o arroz é dá um sabor bem gostoso aí pro nosso arrozinho o arrozito vou estar colocando naquele fogo lá gente depois eu coloco lá esse aqui é mais baixinho mesmo que é pra não estar com aquele aspecto né gente de amareladinho por cima também não faz nada não dá nada mas se a gente vai fazer por uma visita né gente não é legal tá não é interessante a gente está servindo um arroz aí cheio de cozinhas amarelas então o arroz branco ele tem que ser branco uma receita de chefe tá bom nossa nossa chefe aqui chefe Cleide em casa tá bom e muito importante gente ó já dá uma leve dourada também cuidar aí porque senão se for no fogo alto também tosta o arroz embaixo não é legal tá gente deixa aquele aqui deixa eu até dar uma provadinha só que um saluzinho aqui já está bem gostoso ó aguinha quente né ó gente essa aqui é a chaleira nossa é aquela chaleira elétrica mas eu quero comprar uma uma normal assim que eu amo chaleira pra estar decorando o fogão né então aí gente agora botar lá no outro fogo alto lá mais alto às vezes gente eu ponho essa quantidade aqui de água mas como aqui a gente gosta do arroz bem molinho né não vou dizer que não vou botar mais em coco tá é vai de cada pessoa tem pessoas que gostam do arroz mais durinho a gente gosta não do arroz empapado mas a gente gosta que o arroz fica bem molinho agora a gente nossa galinha maravilhosa aqui eu vou estar cortando os temperinhos e já colocar ela na pressão tá gente então gente olha aqui a a nossa empresária Jennifer aí ó dá um oi lá Jennifer oi então gente aqui ó vamos continuando aqui ó gente aqui eu vou estar colocando a panela na pressão né daqui a pouquinho aqui ó na panela de pressão mas ainda vou estar colocando rapidão aqui nossos temperinhos né gente porque essa galinha ela é durinha né vocês sabem né quando é no fogão de lenha não precisa pôr na pressão né gente mas como é esse fogão aqui eu coloquei né no meu processador que vocês sabem né o nosso processador aqui ó já processei o tomate e uma cebola com dois alhos aqui ó uma cebola dois a três alhos né gente daí vai a gosto aí a gente já coloca aqui ó deixa eu dar uma douradinha tá bem fritinha ó bem refogada né tá um molinho bem gostoso pro nosso aipim aqui gente olha lá aquele aipim que o seu José de Cascô olha isso gente tá se desmanchando já aí o nosso arroz lá no cantinho ó já baixei o fogo pra ele estar cozinhando né e aqui né gente ó a gente já coloca aqui rapidão pra dar uma boa fritada né essa fritada aqui é que dá um bom sabor dos temperos né a gente vai estar acrescentando aqui um pouquinho de limão peppers né como os enjoados não gostam a gente bota só um pedacinho só um pouquinho e esse aqui gente é o temperinho baiano que é uma delícia também ele é meio meio picante então a gente fica só um pouquinho né tá dando aí bem suavizando aí o sabor né vamos estar aí ó fritando isso a gente tem que dar o sabor da carne né gente agora vou colocar o tomate e também vou estar colocando aqui gente ó uma colherzinha do nosso colorau esse colorau é aquele 100% natural e ele fica uma cor maravilhosa não é de mercado esse colorau gente ele é lá do empório porque ele é bem mais puro né ele fica uma cor bem melhor depois por último né gente a gente vai estar colocando o nosso cheirinho verde né depois então gente ó aqui a panela já está da pressão né ó a galinha já está aqui agora vamos montar nós vamos fazer nossa abobrinha aqui aproveitando a panela da galinha aí gente ó o panelão lá do fogão de lenha aqui esse panelão é ótimo essa panela de ferro aqui ela está assim porque é lá do fogão de lenha né então gente olha uma dicasinha rapidinho aí pra salsinha coentro ó vocês nunca jogam esse estalinho fora a gente corta em tudo ó ele é rico em vitaminas gente vitamina A olha você fica falando aí o dia inteiro falando das vitaminas que contém aqui nos cabinhos que as pessoas geralmente jogam fora né gente cortem tudo coloquem sem falar que o sabor também é mais forte tá então gente aqui ó nossa abobrinha olha como é que a gente faz ó não sei se vocês também fazem assim né ó já deixei aqui ó no foguinho baixo aqui fritando ó eu já coloco também um pouquinho de cheiro verde aí aí eu já coloco aqui ó gente um pouquinho de cheiro verde fritar aqui junto ó antes de pôr abobrinha tá abobrinha não fez mal né gente que fique os temperinhos bem douradinho né é mais é o arroz mesmo então gente aqui ó ela está descascadinha abobrinha cabochão uma delícia essa abóbora ela é muito gostosa gente tem é só o problema dela é de cascar mas tudo que é mais difícil assim é in natura é mais gostoso mais saudável né ó gente e ela é bem fácil também de fazer ó é um segredinho que essas pessoas não não falam ai abóbora não tem muito sabor porque ela está fazendo esse processo gente ó tipo assim um processo tipo cura assim que a gente fala né das coisas pra ele estar alterando o sabor o nosso lemon peppers pouquinho né gente aqui em casa são tudo inchados mas nos lojinhos é só eu quase que como sabe o seu José come um pouquinho mas ele não reclama porque ele não reclama né às vezes reclama também esse aqui é o Edu Guedes gente mas esse Edu Guedes gente tá diferente eu comprei em outro lugar ó eu achei que ele está branquiçado eu não gostei não eu compro sempre numa outra que ele é mais amareladinho sabe eu achei que ele tem muitos pedaços ó gente ó pra vocês verem bem de perto ó eu achei que ele está muito pedaçadinho eu gosto dele mais medinho e com mais especiarias moídas eu achei que eles colocaram muitas ó as especiarias estão lá no fundo ó pouquinha coisa tá não gostei muito não eu gosto mais do outro que eu compro é do Guedes é o mesmo nome tá mas eu achei que esse aqui tá bem diferente o saborzinho tá bom mas eu achei mais suave o outro era mais concentrado e aí gente ó pra dar aquele sabor né uma coisinha assim pra não ficar muito pra dar uma coisinha mais assim coada e os temperinhos que é o que volta aí abóbora muitos legumes que a gente faz gente é os temperos então deixa eu dar uma refogadinha também né gente é um pouquinho de azeite de oliva tá pouca coisa que o azeite de oliva quando ele esquenta muito também não é tão saudável né gente mas pra dar um gostinho aí ó um gostinho melhor ai eu ia esquecendo aqui ó um toquezinho também ó de é vinagre né ó um pouquinho de vinagre aí sempre antes do cozimento gente pra estar acrescentando aí pra abóbora pegar mesmo gostinho senão fica aquela abóbora sem gosto tudo com gosto de uma abóbora só e a cabotinha ela é bem diferente tá conforme ela vai cozinhando a gente vai meio que apertando um pouquinho gente pra estar o sabor ficar dentro da abóbora senão também fica sem gosto é umas dicas aí bem fácil gente mas que faz a diferença então a gente enquanto as comidas cozinham né a gente vai estar lavando aí a loucinha rapidão né para não estar ficando acumulando aí a água quente né gente é muito importante estar colocando água quente na ducha em cima dos utensílios né ó tá é esquentando porque a gente tá esperando a nossa lava louça mas enquanto isso temos que lavar aqui com água gelada gente eu não coloquei ó essa torneira ela é maravilhosa né gente não sei se vocês gostam assim mas ela é uma beleza top eu sou apaixonada nessa nessa torneira mas gente eu não coloquei água quente porque eu vou estar colocando aqui mas vocês já sabem que minha máquina é lavar louça louça então a gente vai deixar esperar mais um tempo aí que daí que eu lavar louça enquanto isso né gente bora lavar louça comigo eu não coloquei eu não coloquei ó gente aqui agora a gente já abriu ó olha tá no foguinho baixo olha a cor né gente olha isso agora vamos colocar essa alcinha aí cebolinha né eu não canso de fazer essas galinhas tá gente é a galinha do sítio olha não dá nem pra mexer muito gente que ela tá bem molinha olha o estado dessa coxa ela tá até os pezinhos ficaram molinho ó olha esse molho gente ó isso com esse aipim né se descascando se desmanchando aliás aí o arrozinho lá ó olha o bafo então aqui né gente a gente agora olha veio o bafo aqui pra a gente dá uma fechadinha aqui na panela agora só pra dar uma uma não é essa tampa vai ficar essa mesmo só pra dar uma uma murchadinha no tempero e já vamos desligar tá bom aqui gente ó aproveitando o embalo pra cá a nossa saladinha tá só fazendo uma saladinha aqui bem nutritiva ó então deixa eu tirar essa faca daqui ó a gente aqui ó eu fiz aqui ó pepininho né já piquei né pepininho pepino pepino japonês tomate tomatinho tomatinho cereja né tomate comum aqui gente ó a cebola eu coloco aqui tá até saindo fumaça a gente coloca assim pra pra sair aquele ardido da cebola é muito interessante quando botar ou é na água gelada eu prefiro água quente tá e lá é o nosso aqui gente eu piquei aqui nesse verdinho eu piquei couve com cebolinha e salsinha ó aqueles cabinhos sabe da salsinha eu coloco tudo junto ó e aí não tem segredo aqui né gente a gente vai colocando assim ó gente fazendo uma saladex eu não vou temperar gente porque a gente depois guarda né porque porque é praticamente só eu como o meu José Olímpio come pouquinho calma calma tá osso pra comer salada a gente tá naquela fase que não quer mais salada então a gente tá e aqui ó esse cheirinho aqui esse verreguinho a gente coloca aqui no cantinho ó olha só que saladinha bonita que fica né caprichada ó e ao mesmo tempo já tem temperinho nela porque tem cebolinha e salsinha e aí gente é a gosto né a gente vai colocando aqui ó essas cebolinhas por cima né pra quem não gosta a gente não coloca ou pessoa que não gosta daí não come não é verdade quem não gosta não come né não precisa eu não sou assim eu coloco tudo aqui junto quem gostar da cebola que não quer bota a cebolinha pro lado ó a gente dá uma misturadinha aí gente ó mais na cebolinha né eu gosto da salada bem mista tá gosto de estar misturando a salada assim ó pra ela ficar bem mista ó que salada bonita né gente esse pepininho japonês ele é ótimo lava bem né porque ele vai com a casca e é uma boa pedida aí então depois é só dar uma temperadinha e a nossa saladinha ficou pronta quero estar mostrando aqui pra vocês gente ó a nossa abobrinha como ela ficou olha isso gente que maravilhosa ó não ficou aquela não fica assim aquela coisa eu gosto assim né gente bem cozidinha bem saborosa ó o sabor tá maravilhoso posso estar colocando mais uma cebolinha depois por cima olha ela tá bem molinha né porque ela é a cabochã ela é meia terra então ela tem que cozinhar bem pra ficar bem macia olha aí gente ó muito gostoso então já volto com vocês aí pra nós tá terminando o vídeo tá bom está mostrando rapidão aí como ficou o nosso almoço tá bom ó gente aqui ficou a nossa salada né ficou o nosso almoço então a nossa saladinha os temperinhos ali né ali quem quiser aqui é azeite e vinagre né temperinhos a gosto tem uma pimentinha o nosso arroz ó a abobrinha caputinha como ela ficou maravilhosa gente ó né a galinha aqui gente a galinha está muito maravilhosa ó olha aí bem dourada e aqui né gente usando os nossos potes maravilhosos ó aquele é bem que se desmanchou ó isso com esse molho gente então espero que vocês se inspiram aí no nosso almocinho e façam também né e eu fico muito feliz com o carinho de vocês gente até o próximo vídeo não esqueça quem não é inscrito bora se inscrever curtir compartilhar pra estar entrando pra nossas é pra nossa família de inscritos tá bom amo vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus